A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O empregado, que havia recebido cinco talentos, saiu logo, trabalhou por eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só talento, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os seus empregados. O empregado, que havia recebido cinco talentos, entregou-lhes mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que eu não creio. O patrão disse, muito bem, servo, bom e fiel. Como fostes fiel na administração e, tampouco, eu te convidarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também um outro, que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que eu não creio. O patrão lhe disse, muito bem, servo, bom e fiel. Como foste fiel na administração e, tampouco, eu te convidarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo. Pois colhe isso onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o meu talento no chão. Aqui tem o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo, mal e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado o meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, irai dele um talento e dai-o àquele que tem dez, que tem dez. Porque a tudo aquele que tem, será dado mais, e terá abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, será tirado. Quanto a este cerco inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e lanjeiro de dentes. Parabra da salvação Aleluia 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 Mais uma parábola de Jesus. Quantas parábolas do Evangelho tem? Porque é um método, é a pedagogia de Jesus, o método pedagógico de Jesus. para explicar coisas grandes, que seria difícil explicar. Para que o povo entendesse, usava as parábolas, que são histórias que ele inventava em um momento, para depois mudar, tirar o ensinamento nesta história. Portanto, se é uma história inventada por Jesus, é inútil ficar aí pensando, mas qual era o nome deste dono que está aqui para uma longa viagem? Qual era o lugar onde ele morava? E esta longa viagem, para onde ele foi? É inútil perguntar, como é o nome dos três servos que receberam os talentos? Um cinco, outro dois, outro outro. Como é o dono? É inútil, por quê? Tanto é uma história inventada aí com Jesus. Mas o ensinamento é muito grande. Deus enviou no mundo cada um de nós. Nós fomos enviados por Deus neste mundo. A nossa missão é colaborar com Jesus. Como Deus enviou o filho dele, que é Jesus, no mundo, enviou também nós. Nos criando, nos enviamos no mundo. Para que nós possamos, para que nós colaboremos com Jesus, para que o reino de Deus fique firme, fique realizado no mundo onde nós vivemos. Mas como é que é fazer isso? Para colaborar com Jesus? Usar os talentos que Deus deu. A inteligência, a saúde, a boa vontade. São os talentos que Jesus deu a cada um de nós. Claro, o talento mais importante que Deus deu a cada um de nós, quando nos enviou no mundo, é o dom da vida. A vida é um grande nome de Deus. É um talento que nós devemos fortificar. A vida, a nossa vida, é como uma viagem que estamos fazendo. É como uma viagem que estamos fazendo num barco, de um lado para o outro lado do lago, do outro lado do mar. A gente sabe que é uma história, que é uma viagem, que é uma viagem que é verdadeira, que aconteceu quando Jesus entrou num barco de Pedro, e no barco de Genesaré quis passar de um lado para o outro lado. Então, num barco de um pescador, que conhecia muito bem aquele lugar. Então, Jesus, confiando na capacidade de Pedro e dos outros apóstolos, nesta viagem, adormeceu, dormiu. O que aconteceu? A viagem continuou no barco, calmo e tranquilo. A um certo ponto, as nuvens, o vento, chegou a água, chegou uma tempestade, a barca começou, e a água entrando no barco, a barca estava afundando. E Jesus acordou, se levantou, e ele se der ao vento, ao mar, a tempestade parou, o mar ficou calmo, e a viagem continuou. Pois é, esse fato real da vida de Jesus, representa também a nossa vida, o barco da nossa vida. Enquanto está andando, parecendo um outro lado, que é o encontro de um deles. Quantos dias bonitos que encontram? Dias no qual a gente não vai ver, tudo está certo, somos felizes, o mar é calmo e tranquilo, e o barco vai. Mas pode acontecer também, junto com os dias bonitos, dias de tempestade. Quantas vezes, todos nós, fizemos a experiência das dificuldades da vida, como é difícil viver, que dificuldade, e o vento, e o mar, e o barco parece a dor, o barco da nossa vida parece a dor. e o barco da nossa vida. Aí, nós sabemos que Jesus está ao nosso lado. Esta é a prazer importante, dizer a Jesus, Jesus, entra no barco da minha vida. Como você entrou no barco de Pedro, os apóstolos. Entra no barco da minha vida. Não me deixe sozinho. Sozinho, eu não sei como fazer. E quando tem dificuldade na minha vida, dizer para Jesus, está vendo? Me ajude a remar. É muito cansativo remar sozinho. Venha remar comigo. Me alivine. Não somente venha remar. Pegue também a direção do meu barco. Você guia o meu barco. Eu não vou bater contra as pedras. Vou afundar. O importante de nossa vida, sentimos, deixamos, que Jesus esteja presente e sentimos a sua presença. Jesus não nos abandona a Deus. Está indo ao nosso lado. O importante dizer, Jesus, eu não quero ficar sozinho. Você diz que aqui tem um lado. A imagem da tempestade, do barco da tempestade, e também a outra imagem, do salmo do bom pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu me deixo conduzir com ele. Ele me conduz onde tem as pastagens mais gostosas, onde tem as águas mais limpas. E também se encontrasse, se tivesse o fato de caminhar num vale escuro. Ele está ao meu lado. Eu fico apoiado nele, no cajado nele. Então, eu vou chegar a participar da vida servida. Minha vida, usando a nossa vida, é um instrumento, é um talento que Deus deu a cada um de nós para que servimos a este instrumento para que possamos construir a nossa felicidade eterna. A felicidade. Também neste mundo, porque uma pessoa só é feliz também neste mundo, seguindo os ensinamentos de Jesus. se uma pessoa pensa em encontrar felicidade longe de Jesus, esta semelhante. Jesus é a fonte da vida. É a fonte da alegria. Aquele dia que Jesus chegou aos um de nós e disse aquelas palavras. Depois de um discurso cumprido, Jesus fez uma pergunta aos ouvintes. É como se fizer a pergunta a cada um de nós. Mas vocês sabem? Disse Jesus. Por que eu estou dizendo essas coisas a vocês? A pergunta é essa. Vocês sabem por que eu digo essas coisas a vocês? E já que ninguém respondeu, ele mesmo deu a resposta. Eu estou dizendo isso, porque quero que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena, completa. Claro, plena, completa, está lá no céu. Vem. Do que? Dois cegos, de cinco talentos, e dois talentos, as palavras que ouviram de, do dono, é. Queremos também, nós ouvirmos um dia, essas palavras. Vem, bendito do meu Pai. Você foi fiel, não vou, eu vou fazer participar, você tem uma alegria muito grande. Entra na casa do Pai. Nesta casa, não tem nem lágrimas, nem dor, nem sofrimento, mas não é de alegria. A alegria de viver perto de Jesus, perto de Nossa Senhora, perto dos santos, perto dos nossos irmãos, que já chegaram no outro lado da vida, não é? Um dia chegaremos, ficamos esperando outros, conseguirão. O final da nossa vida é a alegria eterna ao lado de Jesus. O importante é usar bem da nossa vida. usar bem desse talento de Jesus nos deu. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Pai, sim, Senhor! Creio em Deus, carinho de toda a luz, criador do céu e da terra. Tchau! 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 Tchau!